Não me fez frio Mas choveu como há muito não se via E depois que tudo passou Até deu pra te entender melhor A preocupação em excesso Em esquecer uma janela aberta Acerto nem a chuva intensa Te fez mudar de conversa Não se viu, mas esfriou Como era quando ali chovia Passado tudo então melhorou Talvez nem houvesse algo pior A preocupação em excesso Faz esquecer uma janela aberta Mas afinal ninguém sabe Se vai mesmo chover Abre essa janela e deixe entrar O sol vai apagar as marcas e te permitir recomeçar Abre essa janela e deixe sair A sombra que cobriu seu retrato já não mora mais ali Abre essa janela e deixe sair A sombra que cobriu seu retrato já não mora mais ali Quem te viu nem notou Como as nuvens te cobriu como as nuvens te cobriam Abre o céu então clareou e acendeu pra te enxergar melhor A luz invade a sala A luz invade a sala e agora as portas permanecem abertas Do que afinal ninguém sabe Se vai mesmo chover Se vai voltar a chover Abre essa janela e deixe entrar O sol vai apagar as marcas e te permitir recomeçar Abre essa janela e deixe sair A sombra que cobriu seu retrato já não mora mais ali Abre essa janela e deixe sair A sombra que cobriu seu retrato já não mora mais ali Abre essa janela e deixe entrar Abre essa janela e deixe entrar Amém.